Canal Dublo Imitando apresenta Dessa vez não houve cheirinho Flamengo 8 vezes campeão brasileiro Eita, brasileirão acabou e é festa na favela Os urubus estão com a gota, é oitavo brasileiro O saci dançou O Flamengo quase fez no comecinho E a gente era assim, um olho no urubu, o outro no saci Mas aqui foi o Corinthians que ia fazendo Nesse lance, a Denício veio costurando Costurando Mas bateu fraquinho Aqui o Flamengo teve uma falta perigosa, Chico Mas a bola explodiu na hérnia da virilha Do jogador do São Paulo E depois mandaram pra fora Logo depois foi um escanteio e o Gabigol quase faz Era pra ter usado o pé direito, mas só serve pra subir no ônibus E desde quando ele anda de ônibus, João? Só se for ônibus espacial E o Inter indo pra cima Querendo o golzinho do título Agora olha esse lance, Chico Contra-ataque colorado E olha o que aconteceu Eu tenho pra mim que isso foi pênalti, João Pois é, mas o Vá analisou e anulou o gol Só cabe a gente dizer Ih, Laiá Aí a brincadeira começou a ficar boa No Morumba, Luciano, mesmo sem Zezé, fez 1x0 São Paulo Eu amo Eita, que esse gol deixou muita gente mais agoniado que anão em Micareta Aí o Zurubu veio pra cima, feito um urso no pote de mel Abel Pô, cara Eu preciso me concentrar no meu jogo, pô Aí Bruno Henrique empata a resenha 1x1 Agora foi a vez dos colorados ficar aperreados Mas eles tinham que fazer a parte dele E por lá também tava pegando fogo O tão esperado gol do Inter E o Rio Alberto recebe e dá uma cavadinha pro gol Mas esse tava impedido mesmo O Vá chegou junto e barrou na hora Agora vai A Denílson meteu a moleira Mas foi em cima de Cássio Depois de um gol perdido desse, pode entregar o título pro Flamengo É, e a sorte do Inter é que o São Paulo tava mesmo querendo estragar a festa na favela Goleirão saiu errado e Pablo desempata, 2x1 Estou indo embora O campeonato acabou e o Flamengo não ganhou do São Paulo Pelo menos nisso o São Paulino pode encher os peitos Outro ataque do Flamengo Cruzamento na área e Bruno Henrique quase empata de novo E do outro lado nada de gol Mas não faltou chance, Chicó Foi a unha encravada de Cássio que tirou essa bola E o Inter mais em cima que glacê de bolo E começou a partir pro tudo ou nada E botou a bola pra dentro de novo, Chicó Mas o juiz viu uma falta no goleiro E foi falta, João? Pois é Aí a gente diz o quê? E lá, e lá E a pressão do Inter deixava o Flamengo mais angustiado que Mosca na frente do sapo E termina o jogo no Morumbi E a agonia dos Uruguos aumentou quando o Inter fez o gol aos 51 minutos Mas o Bandeirinha acabou com a festa colorada O desespero foi grande, João E os flamenguistas estavam com um bichinho que não passava nem sinal de Wi-Fi Só na base do acaba, pelo amor de Deus Último lance do jogo e sufoco de novo Aí começava um bate-rebate danado na área E o Infeliz deu um chutão pra fora Não tem mais choro nem vela Flamengo ó que tá campeão brasileiro Os antes agora vão tudo pra sofrência Estou indo embora É, Galhardo Frescou, frescou e se lascou É por isso que eu digo, João Quer frescar, fresque Mas não fico frescando, não Deixe seu like e se inscreva no canal E nos sigam no Instagram